Olha quanta abelha aqui, nessa florzinha. Bastante abelha solitária. Abelha ferrão. O vento também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem até mosca. A mosca também é uma polinizadora. Olha o barulho. Aproveitando que hoje esquentou. Oi, gente. Então, agora que a gente deu uma esquentada, a gente vai aproveitar para abrir essa caixa aqui de tubuna para ver como é que ela está. Para alimentar, dar um pouquinho de xarope para ela. Vamos lá. Como a tubuna é mais uma abelha mais defensiva, eu vou colocar aqui esse proteção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se a gente não usa isso aqui, ela vem no cabelo. Ela se rasca no cabelo, quer entrar na orelha, no nariz, ela vai se defender. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, já comente a cabra, parece que... ...não sobeira. Eu não vou mexer muito, mas ó, dá pra ver que tá meio ressecado, não sei porquê. Essa chuva tá boa. Depois a gente vai levar puramente essa caixa, lá pra perto de casa, junto com as outras lá. Eu tenho que ver certinho onde a gente vai... Colocar, né, mas futuramente a gente vai tirar elas daqui e vai levar pra perto de casa, tá? Vou passar um... Tchau, tchau. É só Vou esperar esquentar bem para abrir essa parte do leite que a gente vai começar Por enquanto não vai mexer, pode menos mexer Porque aqui ainda não estamos no período quente ainda Agora que a gente vai esquentar Mas a gente vai para frente a gente vai Tem umas caixas técnicas que a gente tem que trocar de caixa para estar estragando A gente amarra ela assim para não derrubar a caixa Tem uma salajota aqui para não pegar tanta água no caixa também Essa é a entrada dela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, até outra caixa de tubuna Ela está mais forte que aquela outra que a gente alimentou E até então eu não tinha colocado nem alimentador ali para ela Agora eu vou colocar um potinho Olha, já estão aqui grudando O que foi? Coloco uns gravetos aqui para elas nos afogarem no xarope E aí eu vou colocar ali dentro e depois eu ponho o xarope aqui dentro Uma menina Imagina levar você só para perto de casa, né? Essa caixa aqui é uma caixa nova, só sai com essa parte aqui Ela era da antiga que tinha melgueira e a gente deixou para ela Eu acho que eu posso colocar aqui Tá bem de cima ali. Meu Deus do céu. Sinto muito melhor. Porque eu a madrugada. Gente, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Dá para escutar? Meu Deus. Vamos lá. Não, tem sign aí. Tem que botar esse foco. Ah! Não, não. Grude em mim. Não grude em mim. Olha, eu não vou ter a bruta de manga. Desculpa muito para elas. Elas brilhassem com a gente. Mas é um... Um escaduinho. Ai, que pena. Eu quero ajudar vocês. Entendeu? Ela está dentro. Não sai. Pronto. Pronto. Não vou mexer mais. Vou fechar. Agora para lá. Pronto aqui. Tá vendo? Tem que trocar tanto. Essa parte do seu... Apodrecer. Fita. Fita. Vamos fechar. Vai ajudar. Tá muito bem. Preze da casa. Então, gente, a gente coloca a fita para não... Porque não pode entrar nenhuma... Nossa, aquela hora que eu me assustei. Porque foi um beliscado bem forte. que foi isso. Ela se mantém. Ela se mantém. Ela se mantém. Tá bom, já foi in. Calma. Calma. Essa colônia que está... tá forte não tem que vocês são fortes, né? vai dar pra dividir vocês né? deixa eu apertar mais um pouco fica bem apertado aqui faz isso aqui em vez de ter aquela lajota lá vou colocar isso aqui mandei fazer no serraleiro com a gatinha assim vou pegar uma casinha mais foca a lajota ainda é melhor tá? tá bom, tô indo gente, finalizando aqui dá o seu like se inscreva no canal sempre que a gente tiver né? vídeos aí você já vai olha só fica sabendo, tá bom? elas nem vou tirar o chapéu ainda porque elas ainda estão aqui eu tô longe lá da da colmeia delas e elas ainda estão aqui essas são as tubunas nervosinhas né? tá bom? beijo fiquem com Deus tá? tchau tchau